Esse é um vídeo muito rápido, mas talvez o mais importante que eu já fiz até agora. Eu preciso que você mande esse vídeo para o maior número de pessoas e marque aqui o maior número de pessoas que você puder. Eu recebi um gráfico da JP Morgan, atribuído a JP Morgan, a gente já não sabe mais nessas épocas de fake news, mas que faz todo sentido porque casa com a fala do ministro da saúde, o Mandetta, que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio. 6 a 20 de abril, com o disco que o Mandetta disse que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. Eu já falo mais sobre isso. Mas o que isso quer dizer? Que para a gente ter esse pico nessa data, as pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias, para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas, para. Lockdown, lockdown é quando trava e para, tem que parar tudo, tem que ficar dentro de casa. Se você não consegue, por causa de trabalho, porque você trabalha na linha de frente, ou você faz parte do comércio que não pode parar, tome todos os cuidados possíveis. Vai de bike, vai a pé, vai de moto, vai de patinete, com todas as coisas, obviamente com higienização das mãos. Se tiver que pegar o transporte público, faça o máximo que você puder para ficar longe das pessoas. Use luvas, higienize a sua mão o tempo inteiro, porque a maior forma de contágio é levar a mão a qualquer mucosa. Mucosa é nariz, boca, ouvido, botar a mão na cara. Não faça isso, ande com álcool gel no bolso. Se você não tem álcool gel, aquele álcool, alcão, zulusão, acima de 70, já faz o efeito, higieniza a sua mão, desinfeta o tempo inteiro, certo? A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, de hoje até quarta-feira, para quebrar essa previsão. Eu acredito que a gente vai conseguir, a gente tem que ter fé em Deus que a gente vai conseguir. Vamos quebrar essa previsão, porque agora eu digo, se o sistema de saúde colapsar, isso quer dizer que não importa o dinheiro que você tem, a influência que você tem, você não vai achar leito, você não vai achar UTI, você não vai achar respirador, não importa. O sistema de saúde em colapso quer dizer que você chega no hospital e você não vai ser atendido. Não tem médicos, não tem aparelhos, não tem jeito. E o que é pior de tudo, não é só por causa do corona, mas as outras enfermidades, acidentes, acidentes domésticos, tudo continua acontecendo. E as pessoas precisam muitas vezes de UTI por causa dessas outras enfermidades ou por causa de acidentes e não vão encontrar. Isso quer dizer que na periferia as pessoas vão morrer na rua, vão morrer em suas casas, vão morrer na caminhada do hospital, vão morrer no corredor. A gente está falando realmente de um filme de terror. Óbvio que a gente tem que manter a positividade, manter a fé sempre, mas ser positivo não quer dizer que você não vai ser realista. Todas as autoridades estão gritando que nós vamos entrar em colapso e que o nosso país vai ter um tombo que talvez seja o maior do planeta em relação ao corona. Porque a China tomou uma atitude muito rápido, a Itália demorou e olha o que aconteceu. E está mais ou menos como a Itália e a nossa... não dá nem para comparar, na verdade, pela população. A Itália tem 60 milhões, nós temos 200 milhões, nosso tombo vai ser maior, certo? Isso é um sistema de saúde em colapso, é um filme de terror que você nunca imaginou na sua vida.